Em meio aos aplausos e congratulações de uma festa de aposentadoria, este homem, que havia dedicado sete anos de sua vida ao negócio familiar, sentiu o chão desmoronar sob seus pés. A surpresa não estava apenas nas palavras proferidas pelo pai, mas na cruel ironia de ser o organizador da própria traição. Quando a realidade se instalou, e a notícia de que seu cunhado assumiria o negócio foi revelada, o sorriso deste homem se transformou em uma expressão de choque e desilusão. Como se o próprio futuro tivesse sido arrancado de suas mãos. Agora, anos depois, com o negócio familiar envolvido em um escândalo e seu cunhado preso, este homem enfrentava um dilema. Ajudar o pai que o rejeitou, ou deixá-lo enfrentar, as consequências de suas ações. Tenho 30 anos. Dois anos atrás, meu pai se aposentou do cargo de CEO da empresa de equipamentos de laboratório que ele fundou. Ele me prometeu, por quase sete anos, que eu seria o próximo CEO, mas no dia da festa de aposentadoria, ele anunciou que meu cunhado seria o próximo CEO. Foi um grande choque para mim porque eu era a pessoa que havia organizado a festa, e não tinha ideia do que ia acontecer. Aplaudi junto com todos na festa quando ele fez o anúncio, mas depois, quando o confrontei, ele me disse que tinha suas razões para me desapontar. Aparentemente, meu cunhado, Zack, de 34 anos, era mais como um filho para ele do que eu, já que eu era apenas uma decepção. Zack estava envolvido no negócio há cerca de um ano, enquanto eu havia dedicado sete anos da minha vida à empresa. Conhecíamos Zack há muito tempo, pois ele e minha irmã estavam juntos há quase cinco anos e eram casados a dois quando meu pai se aposentou. Trabalhei com ele e ele era um cara legal, pelo que eu sabia, mas eu não conseguia aceitar o fato de que meu pai achava que esse cara era mais como um filho para ele do que eu. Quando pedi para ele detalhar como exatamente eu o decepcionei, ele disse a coisa mais absurda que eu poderia imaginar. Foi então que perdi todo o respeito que tinha pelo meu pai. Ele me disse que foi uma decisão muito difícil para ele, mas que eventualmente, ele teria que fazer o que era bom para a empresa. E alguém mentalmente fraco, como eu, nunca seria um bom líder, por isso ele escolheu Zack para assumir seu lugar. Meu pai acreditava que Zack tinha mais qualidades semelhantes às dele do que eu. Ao me chamar de mentalmente fraco, ele estava se referindo ao fato de que eu havia sido diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada. Eu tinha cometido o erro de contar à minha família sobre isso alguns meses antes da aposentadoria do meu pai. Enquanto jantava com meus pais, deixei cair um pequeno frasco de pílulas para a ansiedade que me foram prescritas, e então tive que explicar tudo para meus pais. Minha mãe aceitou bem, mas meu pai não acreditava muito na importância da saúde mental. Ele acha que ser forte é a solução para tudo. E depois que eu disse a ele que tinha ansiedade, ele começou a ter menos fé em mim. Sinto que devo mencionar que minha ansiedade nunca afetou minha qualidade de trabalho, e eu nunca deixei que chegasse a um estágio em que me tornasse menos capaz de liderar uma empresa. Estou bastante certo de que muitas pessoas em posições de alta administração provavelmente lidam com ansiedade. Não pode ser só eu, e tenho certeza de que conseguem lidar com sua ansiedade sem que isso atrapalhe seu trabalho. Mas meu pai disse que eu o decepcionei ao fazer desculpas para minha fraqueza, e até mesmo recorrer a pílulas para toda essa bobagem. Então, depois de muita deliberação, ele decidiu que Isaac seria o candidato perfeito para assumir a empresa em vez de mim. Ele me disse que, se eu quisesse sair, eu estava livre para fazer isso. Ele não podia confiar em mim para liderar a empresa como ele liderou, pois eu já havia mostrado a ele que não era forte o suficiente, ele não estava disposto a passar as rédeas para mim. Não era apenas o que ele tinha dito, era também o fato de que ele me fez acreditar que eu seria o próximo CEO, mesmo que ele já tivesse tomado sua decisão bem antes da festa de aposentadoria. Foi muito doloroso, e naquela noite, eu saí cedo da festa e nunca mais falei com meu pai, porque ele realmente me magoou. No final das contas, era a empresa dele, então ele poderia escolher quem achasse ser a melhor escolha, e se ele achava que minha ansiedade ia atrapalhar, então eu tinha que respeitar sua escolha. Mas eu não tinha que ficar por perto e tolerar esse tipo de desrespeito. Então eu pedi demissão, e dentro de algumas semanas, comecei a trabalhar em outro lugar. A única pessoa da família com quem mantenho contato é minha mãe. Depois que minha irmã descobriu que eu estava me demitindo porque estava irritado por meu pai ter feito desaque o CEO em vez de mim, ela decidiu ver isso como um ataque pessoal, em vez de tentar entender por que eu fiz isso. Ela me ligou depois para defender meu pai, e tivemos uma briga, após a qual paramos de falar. Nos últimos dois anos, não falei com meu pai ou minha irmã, e obviamente, não tive contato com Zack. Ocasionalmente, falo com minha mãe para saber como ela está. Tentamos nos encontrar pelo menos uma vez por mês, e sempre que nos encontramos, ela tenta me convencer a fazer as pazes com meu pai, mas eu simplesmente não estou interessado. E há cerca de uma semana, minha mãe me ligou, bastante agitada. Ela me contou que aparentemente Zack havia se envolvido em algumas atividades fraudulentas, essencialmente fraude fiscal, e havia sido preso. E agora, até meu pai estava sob investigação por causa de sua associação anterior com a empresa. Achei isso muito perturbador, mas não sabia exatamente o que ela esperava que eu fizesse a respeito. Então ela me disse que queria que eu falasse com meu pai, resolvesse as coisas com ele, e testemunhasse a seu favor no tribunal, se necessário, já que eu havia trabalhado na empresa anteriormente. Mas eu deixei claro para minha mãe que não ia me envolver de forma alguma. Eu estava bastante certo de que, se meu pai estava sendo investigado, todos os outros autos executivos envolvidos com a empresa também seriam investigados em algum momento. Se Zack cometeu fraude, então é uma acusação bastante séria, e não quero entrar nos detalhes, mas tudo o que sei é que quanto mais longe eu estiver dessa bagunça, melhor eu estarei. Então, eu disse à minha mãe, de forma bem clara que não ia me sacrificar por meu pai, e que eles teriam que lidar com isso sozinhos, porque eu não quero problemas para mim. Além disso, se meu pai realmente precisasse da minha ajuda, ele deveria ter falado comigo pessoalmente. Ele é quem precisa de mim, porque eu deveria ser o primeiro a entrar em contato com ele. Minha mãe então começou a me chamar de infantil, e disse que, em vez de continuar sendo mesquinho, eu precisava falar com meu pai e esclarecer as coisas com ele, porque isso não seria fácil para a família, e agora, precisávamos estar juntos. Achei que minha mãe estava sendo irracional, e disse a ela que minha decisão era final. Eu não ia entrar em contato com meu pai a qualquer custo. Então ela ficou brava comigo e disse que eu era egoísta e insensível, porque mesmo quando a família estava passando por tanto, eu só me preocupava com o que aconteceu há dois anos. E acho que foi uma coisa muito insensível de se dizer, porque se ela estivesse na minha posição, ela teria se sentido traída, exatamente como eu me senti, e também não teria conseguido superar isso tão rapidamente. Ela não teria conseguido perdoar meu pai se estivesse na minha posição, sendo rejeitada para um cargo pelo qual trabalhou tanto por quase sete anos, por algo que estava completamente fora do seu controle. É ridículo esperar que eu o perdoe, especialmente quando meu pai nunca sequer fez o menor esforço para se desculpar pelo que fez a mim. Não acho que alguém possa perdoar uma pessoa que nem ao menos está arrependida, então, minha mãe e eu continuamos discutindo por um tempo. Eventualmente, eu disse a ela que isso provavelmente é karma por ter me prejudicado. E o que quer que esteja acontecendo com Zack e meu pai agora, eles merecem completamente. Então, minha mãe ficou em silêncio, e depois de um tempo, desligou. Eu me senti mal por ter dito isso, então eu planejava ligar de volta algumas horas depois, mas então, percebi que ela me bloqueou. E agora, me sinto super culpado pelo que disse. Então, estou errado por me recusar a ajudar meu pai, depois de ele ter me rejeitado para ser CEO? Atualização 1 Olá a todos. Já se passou uma semana desde que minha mãe me bloqueou e eu não consegui contatá-la até agora. Estou tentando não me sentir mal por isso, mas, honestamente, não há muito que eu possa fazer. Ela era a única pessoa com quem eu ainda estava em contato nos últimos dois anos, e sem ela, me sinto realmente perdido e sozinho. Obviamente, eu tenho meus amigos para me apoiar, e eles estão todos aqui para mim, mas ela era a única pessoa da minha família que estava olhando por mim agora, eu nem a tenho mais. É bastante difícil aceitar isso e eu realmente quero entrar em contato com ela, mas ainda vou manter que, eu não fiz nada de errado. Não acho que disse insensível porque realmente acredito que isso pode ser karma por ter me afastado da empresa, por algo sobre o qual eu não tinha controle nenhum. Sim, eu tenho um transtorno de ansiedade, mas como eu disse, não é debilitante. Não afeta minhas qualidades de liderança. Não afeta a minha capacidade de trabalhar tão bem quanto qualquer outra pessoa, e definitivamente, não me tornou uma decepção, como meu pai disse. Gostem ou não, palavras têm significado, e o que ele me disse na noite da festa de aposentadoria, ficou comigo pelos últimos dois anos. Sua atitude primitiva em relação à saúde mental, e sua importância realmente afetaram minha autoestima por alguns meses, e eu continuei me duvidando, repensando cada decisão que tomei até agora. E eu me senti como um impostor até mesmo no meu novo trabalho. Levei um bom tempo para superar isso, e mesmo agora, estou em terapia porque há muitos problemas não resolvidos com os quais estou lidando. No entanto, isso nunca afetou minha capacidade de trabalhar, e sou um dos melhores funcionários no meu local de trabalho, algo que meus chefes continuam me lembrando, já que planejam me promover em breve. Então, eu realmente acho que meu pai cometeu um grande erro, e se minha mãe não consegue ver isso, não é minha culpa. É uma pena que ela esteja escolhendo ficar do lado do meu pai nisso, em vez de dizer a ele para engolir orgulho e se desculpar comigo. Não consigo entender por que ela acha que eu deveria ser o primeiro a fazer as pazes. Mas uma coisa é certa, eu não farei nada pela família até que eles me peçam desculpas por tudo. E eles têm que dizer isso como se realmente quisessem. Não vou ser usado novamente para o benefício pessoal deles. Atualização 2 Minha irmã veio me visitar hoje, e foi muito tenso porque ela estava histérica. Ela queria que eu ajudasse já que seu marido estava com um grande problema, mas, honestamente, eu nem sei o que eles esperam que eu faça. Minhas mãos estão atadas aqui. Isso é um crime federal e eu não acho que posso fazer nada para ajudá-los. Ela parecia estar em um estado terrível, por isso a convidei para entrar, e eu tentei ser gentil com ela da melhor forma possível porque não sou insensível. Não posso simplesmente fechar a porta quando alguém está sofrendo tanto. De qualquer forma, ela continuou chorando no meu ombro, e dizia que não fazia ideia de que isso estava acontecendo. E que, se soubesse, teria acabado com isso imediatamente. Ela me disse que está realmente preocupada com o que vai acontecer com ele, e quer que eu use minhas conexões para tirá-lo da prisão, mas eu disse a ela que, infelizmente, não tenho nenhuma conexão que seria útil aqui. Mas então ela me disse que nosso pai havia dito que, na empresa onde trabalho atualmente, um dos meus chefes é casado com uma juíza federal e ele esperava que talvez eu pudesse falar com o meu chefe e fazer algo por eles. Ela até sugeriu que eles estariam dispostos a pagar qualquer quantia necessária, mas apenas queriam que eu os colocasse em contato com o meu chefe, e por extensão, com a esposa dele. Achei isso bastante inadequado, mesmo para ela pedir, quanto mais esperar que eu faça isso. Eu imediatamente disse não, e disse que apreciaria se ela me deixasse em paz, porque eu achava que ela tinha vindo para buscar meu apoio emocional, mas isso era algo que eu não ia incentivar ou sequer considerar. E eu disse não por várias razões. A principal delas, é que eu não queria envolver meus chefes, e que eles me associassem a uma família de fraudulentos. Mais importante ainda, eu tenho meu próprio código de moral e ética, e eu não desejo nada de ruim para minha irmã, mas se Isaac realmente cometeu fraude fiscal, então eu não quero me envolver em um cenário onde estou tentando ajudar e influenciar a situação a favor dele. Neste ponto, não era nem mesmo uma questão pessoal contra ele, era apenas que eu não queria me envolver. O máximo que eu poderia fazer por ele seria estar lá emocionalmente, mas além disso, era loucura esperar que eu fosse a esse ponto. Quando eu disse não, e pedi para ela ir embora, minha irmã começou a se magoar e disse que não podia acreditar que eu ainda guardava rancor do marido dela por algo que não era nem culpa dele. Tentei explicar a ela que não era sobre isso, de fato, eu nunca realmente culpei ele pelo que aconteceu com meu pai. Foi decisão do meu pai dar a ele o cargo em vez de a mim, e deixá-lo assumir a empresa. E se eu estivesse no lugar dele, provavelmente também teria aceitado esse cargo sem pensar em quem realmente o merecia. Então, sim, talvez eu tenha ressentido um pouco dele, mas não o culpei, e definitivamente não guardei rancor contra ele. Ele simplesmente não era importante o suficiente para isso, e eu tentei dizer isso para minha irmã, mas ela se recusou a me ouvir e disse que nossa mãe estava certa. Era inútil tentar falar comigo porque eu ainda era extremamente mesquinho e egoísta. Então acabamos brigando mais uma vez, e eu pedi para ela sair da minha casa, porque ela não podia simplesmente entrar na minha casa e me insultar depois de tudo o que aconteceu, especialmente depois de eu ter tentado confortá-la. Embora ela nunca tenha demonstrado a mesma cortesia comigo quando eu estava passando por um momento difícil. E, na verdade, ela até brigou comigo na época porque achou que era um ataque pessoal. Dois anos depois, ela ainda estava fazendo a mesma coisa, então, se alguém estava sendo mesquinho e egoísta, era minha família. E aquele comentário que ela fez, sobre nossa mãe estar certa sobre mim, me fez sentir muito mal, porque, ao longo dos últimos dois anos, ela tinha sido a única pessoa que estava lá por mim, e agora parecia que ela nunca realmente esteve lá para mim. E era tudo para a aparência. Eu já estava muito magoado e minha irmã se recusava a ir embora. Ela apenas continuava lá e dizia uma coisa dolorosa atrás da outra, então, eventualmente, ambos começamos a gritar tão alto um com o outro que eu nem conseguia entender o que ela estava dizendo. Acabamos xingando um ao outro, mas então ela finalmente foi embora, e eu me sinto terrível sobre tudo o que está acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, sinto que eles merecem cada coisa ruim que está acontecendo com eles. Honestamente, sinto que até manter contato com minha mãe nos últimos dois anos foi um enorme erro, e eu deveria ter cortado toda a minha família quando tive a chance. Mesmo agora, me arrependo de ter tentado estar lá para minha irmã porque ela estava agindo de forma histérica. Eles definitivamente não são dignos do meu tempo ou energia a mais, e continuam provando isso para mim repetidamente. Mas, por algum motivo, eu apenas continuo achando incrivelmente difícil cortar a luz da minha vida completamente. Eu fico pensando na nossa infância, em como costumávamos ser próximos, e meu coração dói só de falar sobre isso. Agora, tudo isso realmente é horrível. Eu só desejo que tudo acabe logo. Atualização 3 Ei, já se passaram quatro dias desde que minha irmã visitou e brigamos, e depois disso, ninguém falou comigo pelos próximos quatro dias. Eu quase comecei a pensar que eles iam me deixar em paz agora, mas hoje, meus pais finalmente apareceram, e dessa vez eu decidi que não ia deixá-los entrar. Eu já cometi o erro de deixar minha irmã entrar da última vez, e todos sabem como isso terminou. Então, eu não ia repetir meu erro. Eles estavam do lado de fora da porta e eu disse para eles irem embora porque eu realmente não achava que tinha algo para discutir com eles, e não poderiam ter nada novo a me dizer que não tivessem dito antes. Então, para não desperdiçarmos o tempo um do outro, era melhor deixar assim. Mas meu pai disse que não estava ali para me pedir nenhum tipo de ajuda, mas estava ali para se desculpar comigo, porque, após muito tempo, ele havia percebido que tinha feito a coisa errada. Ele me disse que havia cometido o pior erro possível, e sabia que nada do que ele dissesse nesse ponto iria melhorar as coisas, mas o mínimo que ele poderia fazer era tentar falar comigo e me deixar saber que ele estava realmente arrependido por tudo isso. E eu tenho que dizer a vocês, isso realmente me surpreendeu, porque eu estava esperando que ele aparecesse e começasse a gritar comigo ou algo assim. Não conversamos desde a noite da festa de aposentadoria dele, e ainda me lembro de ele ter me chamado de decepção. Eu acho que nunca vou esquecer. Isso era tudo o que eu estava pensando enquanto ele se desculpava e acabava de falar. Eu disse a ele que estava realmente agradecido por ele ter vindo até aqui para se desculpar, mas não é tão fácil para mim perdoá-lo. Ele não pode simplesmente se desculpar e esperar que tudo fique bem assim, especialmente quando nem mesmo interagimos nos últimos dois anos. E ele nunca fez um esforço para falar comigo também. Então eu disse a ele que eu precisava do meu tempo, e mesmo assim, eu não tinha certeza se algum dia conseguiria perdoá-lo. Não era nem o fato de ele ter me prejudicado dois anos atrás que ainda me incomodava, mas o fato de que ele levou dois anos e tantos problemas para perceber que não havia feito a coisa certa e finalmente vir falar comigo, isso é o que me deixou realmente triste. Mesmo depois disso, eu estava apenas esperando que ele ficasse bravo e começasse a gritar, mas ele apenas disse que estava pronto para esperar eu me resolver. E mesmo que eu decidisse nunca mais falar com ele e não o perdoasse, ele ficaria bem com isso também. Ele disse que dois anos atrás, ele havia tomado uma decisão muito estúpida e não era que ele não levava minha saúde mental a sério, era que ele havia levado isso um pouco longe demais. Ele explicou que seu pai e todos os homens em sua família sempre foram realmente rudes e brutos, e ele havia sido criado da mesma forma. Ele havia sido criado para acreditar que o que precisávamos fazer para passar pela vida era apenas lutar, e todos que alegavam ter ansiedade ou depressão ou algo assim, eram apenas fracos e estavam se dando desculpas por si mesmos e suas fraquezas. Então, quando ele descobriu que eu estava tomando remédios para ansiedade, ele começou a pensar que talvez eu não estivesse à altura da tarefa de liderar a empresa. E ele havia construído esse negócio do zero, então ele não podia se dar ao luxo de deixar isso ir embora. Foi seu medo e paranoia que o afetaram, e ele tomou a pior decisão que poderia ter tomado, o que o levou a essa situação. Ele então me disse que depois que paramos de falar, ele ficou realmente bravo comigo e me ressentiu por alguns meses, mas então ele começou a repensar e começou a ler mais e mais sobre a ansiedade e como isso funciona. E alguns meses atrás, ele começou a sentir que poderia ter alguns sintomas ele mesmo, e estava planejando entrar em contato comigo para tentar consertar as coisas. Mas então esse fiasco com Zack veio à tona e ele não conseguiu fazer isso. Depois de me contar tudo isso, eu me senti realmente estranho com a situação, e ainda não sei como me sentir sobre tudo isso, mas, pelo menos, ele se desculpou comigo. Eu sei que depois de dois anos não é muito, mas para mim, significa muito. Eu não sei se vou perdoá-lo em breve, e eu realmente não sei se essa desculpa foi real ou não, mas estou disposto a pelo menos pensar sobre isso e dar uma chance. Por agora, eu apenas disse a ele para voltar para casa e eu entraria em contato se sentisse vontade, e ele respeitou isso e foi embora depois disso. Quanto à minha mãe, não tivemos realmente a oportunidade de conversar muito hoje. Ela se desculpou comigo no início por seu comportamento também, junto com meu pai. No final da minha conversa com meu pai, ela me disse que estava pronta para esperar eu a perdoar. Ela disse que talvez ela tenha reagido um pouco rápido demais e de forma um pouco dura em vez de tentar entender o que eu estava passando. Ela também disse que conversou com minha irmã e que ela também queria se desculpar em nome dela, porque acha que a tratou muito mal no passado, mas eu não vou considerar isso uma verdadeira desculpa. Minha irmã é adulta, ela pode falar por si mesma se quiser. Se ela quiser se desculpar, terá que fazer isso pessoalmente. E eu posso entender que ela está tentando lidar com tudo relacionado ao Zaki no momento, mas isso ainda não é desculpa para se comportar comigo da forma que se comportou da última vez que visitou. De qualquer forma, a maioria dos membros da minha família já se desculpou comigo, e agora cabe a mim decidir se quero aceitar o pedido de desculpas ou não. Não vou mentir, vai ser uma decisão muito difícil. Passei dois anos inteiros sem contato com essas pessoas, fora minha mãe. E mesmo com ela, as coisas estão bem complicadas agora. Por um lado, eu realmente quero perdoar todos eles e seguir em frente com minha vida, porque não acho que o ressentimento vai me ajudar. Se eu não perdoar, essas coisas só vão ficar girando na minha mente sem fim, como tem sido nos últimos anos, e eu realmente não quero isso. Por outro lado, não sei se perdoá-los e deixar tudo isso no passado é a coisa certa a fazer. Estou realmente confuso sobre o que fazer agora, para ser honesto. Eu sinto muita falta da minha família, e tudo isso está mexendo com a minha cabeça. Sei que muitos de vocês podem achar que eles estão fazendo isso apenas porque estão em apuros agora, mas já deixei bem claro que não posso ajudá-los. E mesmo se pudesse, não o faria. É uma questão de princípios para mim, e não vou mudar isso por ninguém, não importa o que aconteça. Então, se é isso que eles esperam que aconteça, eles já se prepararam para o fracasso. E caso isso não esteja na mente deles e eles estejam realmente tentando se desculpar e consertar nossos relacionamentos quebrados, isso só complica ainda mais as coisas. Acho que vou ter que refletir por alguns dias e então pensar no que quero fazer. Vou mantê-los atualizados. Atualização 4 Olá a todos. Consegui fazer login aqui depois de quase 4 meses, já que fiquei realmente ocupado no meio desse tempo. Por que isso aconteceu? Vou chegar lá depois. De qualquer forma, da última vez que postei uma atualização, meus pais e minha irmã haviam acabado de se desculpar comigo, meus pais se desculparam pessoalmente. Mas minha irmã, acho que estava muito envolvida com a situação com o Zach, e foi por isso que ela pediu à nossa mãe que se desculpasse por ela. Ela me visitou algumas semanas depois e também se desculpou pessoalmente. E eu disse a ela a mesma coisa que tinha dito aos meus pais, que pensaria a respeito e deixaria ela saber o que queria fazer com isso. E eu pensei sobre isso. Levei meu tempo, e no mês passado, eu disse a eles que gostaria de reconstruir meu relacionamento com eles, mas teria que ser no meu próprio ritmo. Eu disse que estaria disposto a jantar com eles uma vez por mês a partir de agora e ver onde isso leva, porque ainda não tenho certeza se reconstruir o relacionamento com eles é uma boa ideia ou não. Mas eles ficaram encantados e disseram que estavam bem com isso, desde que eu estivesse feliz. Então é assim que está agora. Tivemos um jantar juntos há algumas semanas. Foi suficientemente desconfortável, mas eu pude ver que eles estavam realmente tentando compensar o passado sendo extremamente gentis comigo. O Zach não estava presente nesse jantar, já que minha irmã entrou com um pedido de divórcio há dois meses, e ele já havia sido demitido da empresa. Meu pai se ofereceu para me nomear CEO, mas eu recusei. Acho que preciso de mais tempo. Então meu pai está lidando com as coisas da empresa agora, e ele ainda está esperando uma resposta minha. Vou pensar sobre isso por mais alguns meses então, eu não sei, talvez eu aceite. Por enquanto, estou apenas tentando fazer tempo para as coisas que amo. E isso inclui minha namorada. Ela é uma amiga antiga minha com quem comecei a namorar há alguns meses, e isso é o que me manteve tão ocupado por tanto tempo, porque agora mais na minha vida do que apenas trabalho e drama familiar. Na verdade, ela é quem me convenceu a perdoar minha família e dar a eles uma segunda chance. Estou realmente feliz que estamos juntos, porque até agora, nunca a tinha chamado para sair, embora eu tenha gostado dela por muito tempo, porque não queria ser rejeitado e acabar arruinando nossa amizade. Mas estou feliz que ela tomou o primeiro passo. Agora estamos juntos e estou tão feliz quanto posso estar. Então, as coisas estão indo muito bem para mim agora. Isto nos leva ao fim desta história. É engraçado como as pessoas que te prejudicam sempre acreditam que você é quem está sendo mesquinho e imaturo, por ainda guardar ressentimentos, sabendo muito bem que elas fariam o mesmo. Usar o diagnóstico de ansiedade como desculpa para voltar atrás em sua palavra faz do pai do autor um verdadeiro canalha. Será que o autor percebeu que sua família tentou envolvê-lo no suborno de uma juíza federal? O fato de que eles queriam que o autor se aproximasse de um parente de um juiz federal para começar significa que todos eles, o pai, a irmã e Zach, sabiam muito bem que o que o Zach fez era ilegal e eles podem ser responsabilizados como cúmplices. Às vezes, é melhor simplesmente deixar a família no passado. E você? O que achou dessa história? Você acha que o autor deveria ter perdoado sua família? Qual seria seu conselho para o autor? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. E considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no Seja Membro. Aos membros do canal, o dog do Reddit, Clóvis Fontela, Miqueia Souza e Heró, muito obrigado pelo apoio. E obrigado a todos por assistirem até aqui. E aí E aí E aí Se inscreva no canal.